Sabendo que o material genético, ou seja, o DNA, ácido desoxirribonucleico, contém informação para a síntese das proteínas, que são moléculas que estão estritamente relacionadas com as diferentes características de um indivíduo, se você olhar para as sóis, notará que existem muitas diferenças entre elas. Até numa determinada família, você nota que as sóis são muito diferentes. O principal fator que causa a variabilidade do DNA é a mutação. Você pode entender que a mutação é uma alteração permanente no DNA. Dependendo da abrangência da alteração, a mutação pode ser gênica ou cromossômica. Nesta videoaula, falaremos sobre a mutação gênica. A mutação gênica baseia-se na mudança de bases nitrogenadas na molécula do DNA. Você sabe que a molécula do DNA contém quatro tipos de bases nitrogenadas, adenina, limina, citosina e guanina. Através de fatores naturais, como os erros que acontecem durante a replicação da molécula do DNA, ou ainda através de fatores induzidos por meio de agentes mutagênicos, como o raio-x ou o raio-ultravioleta. As bases nitrogenadas do DNA podem sofrer alterações. E durante a expressão daquele trecho do DNA, isto é, o gene, pode alterar o tipo de aminoácido que fará parte da proteína. Há momentos que acontece perda de uma determinada base nitrogenada. Este tipo de mutação é classificada como mutação por deleição. Outras vezes, há troca de uma base nitrogenada por outra. Esta é a mutação por substituição. E ainda há casos em que adiciona-se uma base nitrogenada. Esta é dita como mutação por adição ou inserção. Como exemplo de mutações gênicas, podemos falar do albinismo e da anemia falciforme. Mas também existem mutações gênicas benéficas. Como por exemplo, a mutação que acontece no gene TCR5, que faz com que as pessoas que têm essa mutação tenham resistência à infecção do vírus do HIV. A mutação é um dos principais fatores que causa a variabilidade genética dentro de uma população. Eu espero que você tenha compreendido a aula. Caso tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Não te esqueça de subscrever o canal e deixar o seu like. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.